É isso aí pessoal É, nós estamos juntos Estamos aí na correria das entregas Pedir uma força aí pra vocês Domingão hoje Ó GS 750 Suzuki Pedir uma força pra vocês aí hoje Nosso grande amigo aí Rodrigo Pet Rodrigão Abriu um outro canal Aqui na descrição do vídeo Tá o canal dele Por favor Quem puder dar uma força aí Se re inscreva No novo canal dele Temos um problema com o canal anterior lá E quem puder também dar uma força pra ele aí ó Chama os parceiros aí Chama os amigos aí pra se inscrever no novo canal aí Faz favor cara Quebra essa Rodrigão Assim como outros É um parceiro que tá comigo desde o começo Foi um dos primeiros inscritos no meu canal Se eu não me engano Deve ter sido o terceiro ou o quarto inscrito Primeiro foi Foi a minha filha O segundo foi o Eduardo Castro E ele foi o terceiro ou o quarto inscrito no meu canal Então por favor cara Dá um Dá um Uma ajuda pro cara aí Faz favor Vamos divulgar o novo canal dele aí É isso aí Vamos dar um salve para todos os parceiros Todos os inscritos Todos que assistem o Itamar Do canal Barbeiragem Postos de Caldas É nóis Salve para minha esposa Minha esposa Michelle Que eu amo tanto Te amo Michelle É nóis Tamo junto P P P Tchau, tchau. Tchau. E aí, bom? Tchau. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Queria desejar a todos uma boa semana, dizer que estamos juntos sempre, é nóis. Se der, assista o meu vídeo aí da Hayabusa, Suzuki Hayabusa 1300, tu nada. Top, hein, tio. Top das tops. Vamos, tiozão. É, meu irmão. Já viu essa, não? Ónibus andando no acostamento. Nunca faça isso, gente. Andar no acostamento não é legal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Mandar um saulo aí para todos os inscritos, todos os parceiros e todos que assistem o Itamar do Barberagem Poços de Caldas. Esse é o nome do meu canal. Estamos aí partindo para os 300 inscritos. Eu me lembro que dava o que fazer, rapaz, para a gente conseguir 20 inscritos. Quando eu estava com 15, 16 inscritos, o negócio se empacou, não ia de jeito nenhum. Aí comecei a fazer amizade, troca ideia daqui, troca ideia de lá. E aí, estamos chegando uns 300 inscritos. É, meu irmão. É, meu irmão. É, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. É, nós estamos juntos. Um abraço a todos. Estamos chegando já na loja. Que fiquem com Deus. É, nós estamos juntos. Um abraço. E aí, nós estamos juntos.